Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o FIB 360. E ó, já antes de tudo eu quero agradecer a sua audiência, falar pra você que a gente conseguiu um efeito histórico. O canal da TV FIB chegou nos seus mil inscritos! É isso mesmo que tá me ouvindo, é mil inscritos no canal do YouTube, passando aqui minha equipe. Eu quero agradecer a todo mundo que faz a TV FIB ir pro ar. São horas e horas diárias aí. No canal 14 da NET, nas redes sociais, no YouTube. Queria agradecer ao Bruno Rossi, que é o nosso produtor, editor, diretor. Quero agradecer ao nosso diretor geral, José Daniel Neto. E é claro, toda a minha equipe, Pedro, todo mundo que tá participando dessa grande família que é a TV FIB. E ó, fica aí que o programa começa agora! Esse é o FIB 360, um canal que o aproxima de uma turma que faz acontecer. E a galera que fez acontecer esse ano foram os educadores físicos, que tiveram que se reinventar na pandemia. Com as academias fechadas, foram as aulas online que ajudaram as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida e saúde mental. Isso, quem fala, não sou ou não. Isso foi um estudo feito pela Universidade Federal do Ceará. E acredite, foi no meio da pandemia que muitas pessoas começaram a resolver investir na saúde e começaram a realizar uma prática esportiva. Será que a vaidade ou a vontade de ter uma vida mais saudável que bateu na porta? Quem fala comigo sobre isso é o nosso amigo Douglas Balbino. Seja bem-vindo! Douglas, muito obrigado pela sua presença. E já fala pra mim, assim, de cara. Como que foi esse ano aí de 2020? Como que vocês encararam esses desafios? E como que você também encara esse estudo feito pela Universidade Federal do Ceará, que aponta que as pessoas tiveram melhorias aí, né, com a prática esportiva? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né. Realmente, 2020 foi um ano extremamente atípico, né. Nós, profissionais formados em Educação Física, a gente encara com muita responsabilidade, a gente encarou com muita, com muita, qual que é a palavra, com muito compromisso com as pessoas que a gente lidar no dia a dia, pra poder fazer com que elas não parassem de treinar, pra que elas conseguissem continuar se exercitando. Porque a gente sabe que o melhor caminho é atividade física pra gente manter uma vida extremamente saudável. Douglas, fala pro pessoal que tá nos assistindo, o pessoal que tá acompanhando aqui o FIB 360, o que muda na vida de uma pessoa quando ela começa a realizar uma prática esportiva? Legal. A primeira coisa que a gente nota é que a pessoa está ali de coração, ela tá ali atrás de ajuda ou ela tá atrás ali de simplesmente passar o estresse do trabalho, né. Então a gente procura trabalhar muito essa parte psicológica do aluno também, fazer com que ele tenha a melhor hora do dia dele, né, pra fazer com que ele tenha vontade de se aplicar e, com o passar do tempo, respeitando o processo, pra que ele atinja os objetivos dele. Douglas, eu tenho certeza que o pessoal que tá nos assistindo pensando em fazer Educação Física, teve um momento trivial, teve um momento que veio o gatilho. Eu queria saber de você, quando veio esse gatilho, quando você imaginou ser esse profissional que ia lidar com a saúde, com o corpo humano? Quando que chegou pro Douglas e falou assim, eu vou ser educador físico? Eu tive uma história no esporte, né, eu vim da minha escola, foi futebol, e assim que eu parei com a carreira, eu pensei em fazer a faculdade de Educação Física, pensando em ser treinador, né, ou atuar no futebol. Mas, à medida que o tempo foi passando, e aí a gente começa a perceber que existe um mundo muito maior que o futebol, dentro do esporte, ou dentro da saúde, e aí foi onde eu percebi que eu estava no lugar certo pra poder desenvolver e atuar na função a qual eu exerço hoje. E foi paixão à primeira vista? Foi. Principalmente pelo corpo docente da faculdade. E aí é que eu vou falar. Você é apaixonado por esportes igual o Douglas? Quer ter total conhecimento do corpo humano? Seu lugar é na FIB. Nosso curso de Educa é formado por mestres e doutores, atuantes do mercado, que faz toda a diferença. Completa estrutura de aprendizagem, o curso de Educação Física possui laboratórios didáticos, ginásio poliesportivo, piscina aquecida, campo de futebol, sala de musculação, treinamento funcional, sala de dança, sala de lutas, aparelhos específicos de ginástica artística, e achou que acabou? Acabou nada. Temos completos laboratórios de anatomia, fisiologia, avaliação de aptidão física, além de sermos o único da região com turmas no período diurno. Ah, e como o Douglas, os nossos alunos formados na FIB têm grande destaque no mercado de trabalho. E é isso que eu quero perguntar pro Douglas. Fazer FIB fez toda a diferença? Fez muita diferença, né? Porque, como você mesmo disse, a gente tem um laboratório de anatomia e um professor, um docente que foi quase que impossível não aprender. A gente teve aula de fisiologia, professor Olga, que foi impossível de não aprender. A gente teve aula de treinamento com o mestre Carlão Barbosa, que foi impossível de aprender. E aí, os outros, no caso do professor Edson, na parte de nutrição, na parte de vôlei. Tivemos também a parte de marketing e empreendedorismo. Então, antes de cuidar só do corpo humano, a gente já foi preparado pro mercado de trabalho pra poder empreender também. Isso faz toda a diferença pra você que tá buscando aí a sua formação. E eu tenho uma novidade aqui no FIB 360. Agora eu não estou sozinho. Lá no estúdio B, tá ele, Pedro Prudente, meu amigo humorista. Tá aí, ainda escuta, Pedrão? Tô aqui e tô com pergunta dos nossos seguidores. Queria perguntar. Douglas, a Lilian Gaioto tá perguntando. Eu preciso ter um alto condicionamento físico pra fazer o cross-treino? Eu queria saber também, porque aqui não tá muito bom. Definitivamente não. A nossa função é proporcionar pra Aline, ou pra você, Pedro, o condicionamento que você almeja, né? Eu acho que é Lilian, viu, Douglas? Um abraço pra Lilian. Pra Lilian. Pra Lilian, perdão. Então, o nosso papel é fazer com que você alcance seus objetivos, né? Ninguém vai cobrar nada que você não consiga fazer. É respeitando o processo que você chega aonde a gente quer, onde a gente consegue enxergar que você pode chegar. Douglas, ó, nessa pandemia, tenho certeza que te pegou você de susto, né? Mas foram as aulas online que mudou aí o cenário. Aí eu pergunto pra você, você acredita que a aula online, ela é possível? E se possível, até quando, assim? Até onde eu posso ficar lá fazendo os exercícios em casa? Excelente pergunta. A gente realmente teve que se reinventar, porque nada mais é humano do que o trato do professor com o aluno. E o fato de não estar de corpo presente ou vendo pra poder corrigir o aluno, a gente tinha que pensar muito no que propor pra o aluno conseguir fazer com excelência em casa, né? Então, de fato, a palavra que você usou no começo, Thiago, foi... Trivial. É que foi o reinventar. Porque nós tivemos que aprender a lidar com essa situação sem perder o contato com nossos alunos. A gente entende que o indivíduo, quando ele chega em casa, quando ele chega no ambiente da casa dele, ele pensa em descanso. E ele tinha que chegar na casa dele e enxergar o boxe, no caso, a academia, né? Como o ambiente de treino dele. E estimular todos os dias, né? Então, a gente entrava todo dia no mesmo horário, volta e meia, à medida que foi flexibilizando, a gente tinha a oportunidade de chamar um aluno pra fazer a live conosco, com distanciamento social, né? Afinal de contas, é o nosso dever passar esse exemplo, né? Pra população e pra quem tava nos assistindo, pra o resto dos nossos alunos, né? E funcionou muito bem. A gente conseguiu manter a galera por um bom tempo, um bom tempo ativo. Tanto é que, quando houve a flexibilização geral, que nós pudemos voltar a trabalhar presencialmente, o nível, a aptidão física deles, a perda foi muito pequena. Certo. E assim, ó, eu imagino que muitos deles não tinham infraestrutura. Aí eu pergunto pra você, o que eu posso fazer em casa que substituiria os aparelhos, né? A infraestrutura que você oferece lá na CFB3. SFB3, né? Que você é o dono lá da academia. E quero saber o que a gente pode fazer lá em casa, numa situação que nem essa. É. No caso da nossa metodologia do cross-training, a gente trabalha muito com ginástica artística. Então, no solo, com colchonete, você já consegue trabalhar muito a parte de core. Com o bastão, a gente consegue fazer alguns agachamentos específicos da parte de levantamento de peso, que também faz parte da nossa metodologia, né? Um dos nossos braços lá, um das nossas vertentes. Fora que a gente acabava usando cadeira, a gente acabava usando, por incrível que pareça, botijão de gás. Eita! Era o que tinha de mais acessível, com peso médio, pra o aluno poder fazer. Então, é fácil. Assim, de uma maneira ou outra, é possível. É possível. Você acabou de chegar aqui no FIB 360, eu tô com ele, o Douglas Balbino, ele é dono da academia. CB, eu vou ficar até o final aqui do programa com dúvida. É S... É CFB3. Sabe por que eu tô fazendo isso? Pra o pessoal decorar e procurar você lá no Instagram. Arroba CFB3. Certo. E fica com a gente até o final, porque ele vai tirar várias dúvidas, inclusive, aqui, Pedrão, você vai estar comigo pra acompanhar? Ele vai falar se ele cancela, se ele segue, influenciadores fitness. Fica comigo até o final. Ah, eu vou gostar dessa parte. Vai. Vai botar fogo no parquinho aqui? Pode assistir. Pedrão, manda mais um aí da nossa central de conectividade com o nosso pessoal lá que tá seguindo a gente na TV FIB. Bom, todo mundo sabe que a atividade física não é só pra ficar bonita, ela tem a ver diretamente com a saúde. Então, eu queria saber aqui, o Marcelo Marcos tá perguntando, pensando na saúde, quantas vezes por semana eu posso fazer o cross-treino? Responde aí pra gente. Boa pergunta, hein? Vamos lá. Eu, como profissional da área, a gente consegue perceber quando o aluno, ele consegue participar mais vezes ao longo da semana ou menos vezes. digamos que inicialmente nós temos aulas regular de segunda a sexta e um único horário no sábado. Então, a gente sempre pede, comumente, a gente sempre pede pro aluno, principalmente que tá começando, treinar três dias e folgar um, né? pra ele poder ter o descanso. O descanso é importante. O descanso é fundamental, né? O descanso é fundamental e, na verdade, enquanto a gente tá treinando, a gente dá o estímulo, mas a gente melhora mesmo é quando a gente se alimenta bem e quando a gente descansa. Então, não adianta ter uma carga de treino gigantesca, que aí é onde você fica muito propício à lesão. E deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando aí a pergunta do Marcelo. Abraço, viu, Marcelo? Continua mandando suas perguntas lá no nosso arroba TV FIB, que a gente sempre tá aqui pronto pra responder. Tem uma dúvida, Douglas. Quanto tempo, mais ou menos, em média, eu devo treinar por dia? Legal. As nossas aulas, elas têm duração de uma hora, não é? Mas, no nosso esporte, é muito importante que você tenha o acompanhamento de um profissional da nutrição. Por quê? A demanda energética é muito grande e, de preferência, um profissional que atue, ou melhor, que pratique o cross-training pra ele saber como prescrever pro paciente dele. O lance do tempo de treino, pra alguém que tá iniciando, eu não vejo necessidade de treinar mais que uma hora por dia, pelo menos por quatro, cinco meses. É um tempo de adaptação legal, é tempo de aprender com certa eficiência parte dos movimentos, aprender a dinâmica da aula, né, pra poder ter um efeito legal, voltando no mesmo assunto que eu acabei de falar, pra não correr risco de lesão. Falando sobre risco de lesão, que é uma coisa importantíssima, você que tá nos assistindo, você que acabou de chegar aqui no canal 14 da NET, eu queria falar com o Douglas. Douglas, qual é a diferença de uma pessoa que treina sem o profissional do aluno que treina com o personal? Legal. Isso não é segredo pra ninguém, que a minha profissão ela é invadida por pessoas que se julgam capazes de serem treinadores. É como eu mencionei ainda há pouco, sobre todo o processo que eu tive dentro dessa instituição, me formou profissionalmente e conseguiu colocar na minha cabeça que cada indivíduo é um indivíduo. Não é como uma receita de bolo onde você muda poucos ingredientes. Não. A gente precisa saber como lidar com o público, né, porque eu tenho alunos com diabetes do tipo 1, eu tenho alunos hipertensos, eu tenho alunos que tem problemas cardíacos, né, então a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para poder lidar com o público, né, lidar com o aluno, fazer com que ele evolua sem se expor, né, então o risco é gigantesco, né, infelizmente as pessoas que não possuem uma graduação, que não são bem formadas, eles estão colocando em risco a vida das pessoas. Então fica aí a dica para você que gosta de treinar por conta, acha que é um atleta, né, toma cuidado porque às vezes a gente está flertando aí, flertando, desculpa, meu português, com a saúde, né, Douglas, então fica aí o aviso. E queria agora que você fizesse uma análise porque saiu há pouco tempo aí no final do ano o projeto de lei, né, que foi para a câmera, né, a proposta de autoria da vereadora Chiara Ranieri que classifica as academias esportivas como atividade essencial. Então queria que você falasse para a gente sobre isso, que você, qual foi a sensação que você teve quando você viu lá no finalzinho de ano, foi um presentão de Natal para vocês? Foi um presente de Natal, foi um presente de Ano Novo, porque o que a professora Chiara, ela, o projeto que ela montou junto com outros vereadores perto do final do ano, se concretizou antes da virada do ano com uma nota da OMS dizendo que indivíduos precisam fazer duas vezes mais atividades físicas para ter uma imunidade, né, uma certa imunidade contra o Covid. Então, nós ficamos basicamente um ano inteiro com nossos direitos cerceados de trabalho, logo a gente que passou quatro anos numa instituição sabendo que a gente pode ajudar as pessoas e a gente não pode ajudar as pessoas ou melhor, ficamos limitados ao extremo, né, e agora no final do ano a gente recebeu essa excelente notícia, né, para a gente não foi muito surpresa, mas pegou a população de jeito e foi onde eles começaram a de fato procurar atividade física como a melhor forma de se precaver contra doenças aí. E dependendo de qualquer diagnóstico que aconteça em 2021, atividade física, né, aí com um projeto que já foi aprovado pela câmera é essencial. É, e voltando ao assunto da Chiara, Chiara é uma acadêmica, sim, ela não simplesmente ia colocar... Minha chefa, né? É sua chefa, né? Ela não ia colocar em pauta um assunto simplesmente por político, ou coisa do tipo. Ela conhece, ela sabe que aqui dentro da instituição dela os mestres e doutores já, olha, é assim que funciona e... É muito estudo, é muita pesquisa. É muito estudo. Precisa mais acreditar mais na ciência. Estamos aqui com o Douglas Balbino no nosso FIB 360 e começou a hora do fogo no parquinho. Solta a vinheta, Brunão, que agora é a hora da polêmica, a hora dele falar pra mim quem ele segue, quem ele coloca no grupo, quem ele cancela dos influenciadores, dos profissionais fitness e eu quero pedir a licença da Rochelle. Da Rochelle. Da Rochelle, que é a esposa aqui do Douglas. Você vai começar aí com uma difícil tarefa de analisar as musas fitness, né? As musas que aí estão sempre arrancando suspiros da moçada, da galera, dos machos de plantão. então fala pra mim quem você coloca no grupo, quem você segue e quem você cancela. Juju Salimene, Graciane Barbosa ou Aline Riscado? Manda pra mim, Douglas. Juju Salimene é bonita, né? Bonita. Ok. Você acha ela bonita, Pedrão? Fala aí do Estúdio B. Manda pra mim. Então, eu acho sim. Ah, rapaz, safadinho. Mas fala pra mim, Douglas, o que você acha da Juju? Você vai cancelar, você vai colocar no grupo ou você vai seguir? Não, eu já sigo. Já segue? Eu já sigo, mas agora vamos falar pelo lado profissional da coisa. Desde que ela não tenha a ideia de prescrever algumas coisas que ela já fez pra outras pessoas, por mim, eu acho positivo o fitness dela, porque acaba sim, de fato, influenciando... Divulgando o trabalho de vocês. Divulgando o trabalho dos profissionais que estão junto a ela e também inspirando outras pessoas que querem ter o corpo igual ou semelhante ao dela. Então, você tem que ter uma decisão, cara. É segue, entre as três, ó. Você segue, coloca no grupo ou cancela a Juju? Coloca no grupo. Coloca no grupo. E a Graciane Barbosa, rapidão aí, manda pra mim. Cancela. Você cancela a Graciane? Cancela. Então, você segue a Aline Riscado. Sim. Então, tá certo. Próximo, então, aqui, agora eu vou falar dos educadores físicos famosos aí, né? Primeira opção aí é pra você. O Chico Salgado, que ele é personal de ninguém mais que Grazi Massafera, Bruna Marquezine, Bruno Gagliascio. Outro, Márcio Atala, que ficou muito famoso pelo quadro lá do Fantástico, né? A medida certa. E o Márcio Luiz, que treina pessoas também famosas como Sabrina Sato, Galisteu, Fernanda Mota, muito famoso pelo conceito do hit. Quem você coloca no grupo, quem você segue, quem você cancela desses três sem passar pano rapidão, Douglas? Vou ter que cancelar um dos três? Vai, vai. Que a gente não gosta de passar pano, cara. Que a gente é da polêmica, né, Pedrão? Você que tá no outro estúdio, dá um tempinho aí pro Douglas pensar. Você aí, Pedrão? É difícil cancelar bons profissionais. É, mas pelo nome vai pelo salgado. Corta o salgado e já fica melhor na dieta. Então vamos cortar ele? Porque aí muito salgado também, ó, fica inchado. Então vamos cortar o salgado. Então cancela o salgado. Quem você coloca no grupo? O Março Atala. O Março Atala. E quem você segue? Óbvio, que ficou aí então pro Março Luiz. Então vamos agora pra modalidade. Eu quero saber quem que você coloca no grupo, quem você segue, quem você cancela. Hit, cross-treino ou funcional? Manda aí pro pessoal. E assim, antes de você colocar no grupo, seguir, cancelar, eu queria que você explicasse pra mim a diferença dos três que o pessoal talvez tenha pegado agora, né, do que é o hit, do que que é o cross-treino e o que que é o funcional. Então explica pra galera aí. O hit, o hit é, nada mais é que, na verdade a gente pode fazer hit com tudo. A gente pode fazer hit correndo, a gente pode fazer hit com exercícios funcionais, a gente pode fazer um hit numa academia de cross-treino, né, que na verdade é um hit também, né, então o hit nada mais é que um método intervalado por tempo onde você determina uma tarefa e as pessoas participam em cima daquilo que você programou, né, falando do cross-treino, a gente já trabalha em cima, é, de levantamento de peso olímpico, o famoso waylifting, né, a gente trabalha com a ginástica artística e a gente também trabalha com exercícios de endurance, no caso, corrida, bicicleta, corda, salto de corda, remo, né, então a gente dentro dessa nossa, dessa nossa vertente, a gente tenta ensinar um pouco de cada, um pouco de tudo para os nossos alunos e aí a gente pode, por que não, pegar a metodologia do HIIT para determinar, fazer um determinado treino para poder aplicar. Certo. E faltou mais um funcional. Funcional. Bom, a diferença entre um cross-treino para um funcional está basicamente dentro disso que eu expus para vocês, no caso das três vertentes, né, no funcional, às vezes, não se trabalha muito a parte de levantamento, né, e também não trabalha-se muito a parte de ginástica da forma com que nós trabalhamos. Por quê? A gente trabalha a parte de ginástica com argolas, com barras, né, a gente trabalha as paradas de mão e no funcional, às vezes, não se tem muito esse trabalho, são exercícios mais básicos, né, sempre onde o aluno, ele acaba usando alguma sobrecarga, mas nada de tão invasivo assim na ginástica. está bem informado agora, sabe o que é cada um dos três e agora ele vai ter que escolher quem ele vai cancelar, quem ele vai colocar no grupo e quem ele vai seguir. Eu tenho quase minha impressão, você também tem aí do outro estúdio, Pedrão? Você tem a impressão que quem ele vai colocar no grupo, quem ele vai seguir, quem ele vai cancelar? Acho que ele tende para algum dos exercícios. Fala para mim. Ou será? Bom, não só por trabalhar na área, exercer a função, melhorar a vida das pessoas, eu coloco no grupo o cross-treino. Certo. Ficou nada de novo, nada que você não estava sabendo. Eu vou seguir o HIIT, porque também faz parte do meu, e vou cancelar o funcional, mas eu não estou cancelando o funcional porque também faz parte do meu. Não tem que ficar passando pano aqui, rapaz, aqui não é lugar de passar pano, aqui é a hora de você tomar opinião, e eu quero saber do pessoal que é famosão de treino, agora te mostrar que é forte nas redes sociais, manda para mim rapidão, Douglas, quem você cancela, quem você segue, quem você coloca no grupo? Marcos Mion, que também usa suas redes sociais muito para divulgar, o fisiculturista Leo Stronda, ou o Felipe Franco? Desses três aí que gostam de mostrar que são fortes, quem você... cara, eu coloco no grupo, Felipe Franco, é um excelente profissional da musculação, do bodybuilder, é um cara extremamente disciplinado, eu sigo o Léo, ele tem um jeitão dele, é uma personalidade dele, mas tem que respeitar porque é um excelente profissional, já foi comprovado, e eu tiro do grupo, eu cancelo, Marcos Mion, você vai cancelar o papito? Vou cancelar o papito. Faz o papito aí, ô Pedrão, é quase um supla, você é louco, meu, pensa, ele vai pegar aquela marretona lá dele. Pode pegar. Esse foi o quadro, quem você coloca no grupo, segue ou cancela aqui no FIB 360, valeu. Ó, gostei, viu, Douglas, você não tibiou, não passou muito pano, tem que ser assim, né? Tem que ser. Coate Sincero. Tem que ser sincero, Coate Sincero. Você tem o Coate Sincero, né? Tenho o Coate Sincero no meu Instagram, arroba CoachDouglinhas, mas essa semana a gente vai fazer no arroba CFB3, lá, vamos criar um pouco de polêmica não, de verdades que precisam ser ditas lá. E o Bruno vai colocar aqui o arroba do Douglas, mas que verdades são essas que são ditas? São, como eu posso explicar, tem algumas gírias, algumas coisas que os praticantes de cross-training fazem que eu como coach eu fico maluco e aí é a forma que eu encontrei dentro do meu do meu eu para poder atingir aqueles alunos de uma maneira mais lúdica. Então tá certo, eu tive o prazer de receber o Douglas Balbino, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Douglas, tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar para o pessoal que está aí em casa, sentadão, precisando de uma atividade física? Pessoal, falando pela cidade de Bauru, né? Mas isso se aplica a qualquer cidade da região. Nós temos diversos profissionais capacitados, seja na área do cross-training, da musculação, da corrida, da ginástica, né? Que vocês, o melhor lugar para você não é no cross-training, o melhor lugar é onde você vai se sentir bem para poder fazer o que você mais gosta. E faça com um profissional credenciado, um profissional graduado. Não coloque a sua saúde em risco. Se a sua saúde está em risco sem praticar, pode ter certeza que ela está muito mais em risco na mão de quem não sabe o que está fazendo. Cara, obrigado por tudo. Próximo bloco eu recebo aqui no palco, aqui no cenário, Pedro Prudente. Será que ele aprontou? Será que ele vai fazer? O que ele vai aprontar no próximo bloco? Não sai daí, FIB 360, volta já. Estamos de volta com o nosso FIB 360, agora é a vez dele, Pedro Prudente, aqui no nosso programa. Com você, Pedrão. Bom, eu gostaria de dedicar o programa de hoje para todas as pessoas que no final do ano exageraram, comeram o que era para comer, o que era para ver e tudo mais, e ficou desesperado e logo na virada prometeu que ia ser fitness. E pera lá, bate o desespero e a gente sempre procura ajuda, né? E tem gente que procura ajuda daquela tia que fala uma receita milagrosa e fala assim, segue, eu vi na Sônia Abrão. Ótimo, eu vou seguir na Sônia Abrão no Ró não, porque se for seguir o que a Sônia Abrão fala, é só você contar umas mentiras e fazer fofoca. Pensando bem, tia, acho que não falta muita coisa, né? Falando mentira, gente, se liguem nos profissionais que vocês seguem, tá? Prestem atenção se eles são certificados, vejam onde eles fizeram realmente a faculdade, vão atrás de profissionais, sério, isso não é só para ficar bonito, não, é saúde, como o nosso convidado disse, então, segue lá, vai na CFB3, que eu vou colar lá. Então, como já foi dito aqui, sempre tem os espertões, que eles procuram o melhor e o mais bem preparado profissional. E quem é esse mais bem preparado profissional na cabeça de quem não entende? Quem é? Quem é? O Google, né? Deixa eu contar uma coisa para você, gente. O Google não fez faculdade. Por essa vocês não esperavam, né? E é isso mesmo, ele não fez faculdade. Por isso que tem gente que procura no Google e tem gente que se aproveita disso, que são os falsos profissionais. O que eles fazem? Eles tentam se dar bem dando uma de consultor, de cross-training. Você acredita? E tenta te converter. Você já reparou? O pessoal que não tem argumento, que não tem o conhecimento, eles tentam te convencer usando os argumentos como se fosse uma religião. Ele quer te converter. Ele vem no papinho. É, ele vem no papinho. Esses dias, eu estava lá em casa às 7 horas da manhã num domingo. Bate palma em casa, a hora que eu olho dois marombas com o pneu embaixo do braço, falando que era testemunha de cross-training. Que que é isso, rapaz? O quê? Testemunha de cross-training. Não acredito. Perguntando para mim se eu já tinha interesse em ouvir a palavra do Sr. Protein. Eu falei, que negócio é esse, cara? Vocês estão misturando com religião. Eu quero te convencer. Porque, ah não, porque na religião você ajoelha e reza e vai para o céu. No cross-training você vai pela corda mesmo. Mas fica ligeiro, gente. Bate atenção no sol com os profissionais. Tamo junto. Meu nome é Pedro Prudente. Esse é o FIB 360. Isso aí, galerinha. Então fica de olho que semana que vem a gente está de volta agora comigo, com o Pedro, com toda a galera, Brunão que está ali atrás das câmeras. Até o próximo FIB 360. 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 Amém.